E aí pessoalzinho lenda do meu coração, possivelmente vocês estão vendo em sucesso, sabe, não sei o que diz então, mas já é uma feliz pasco antecipada para vocês Mas tá galera, primeira coisa que eu já estou dizendo aqui de clara, essa é uma nova atualização da addon que acabou de atualizar É a que é a addon que eu trouxe galera, é a que é atualizada já faz dias, e foi antes de eu levar meu pc para arrumar, e meu pc já faz uma semana que eu levei para arrumar Então assim, essa é uma nova atualização que vem a Mega Evolução, não sei se eu vou conseguir mostrar fundo a Mega Evolução para vocês e tal Mas ela é baseada, essa addon aqui, é baseada no Pixelmon, então é bem fiel ao Pixelmon E assim de primeiro, já está vendo o menu, escolha o Pokémon que vocês quiserem das gerações que temos aqui Vou escolher uma geração mais atual, vamos escolher esse daqui ó, escolhemos e pronto, vamos iniciar aqui, pronto, iniciamos nossa jornada Só que claro, eu tenho que me enfiar dentro do buraco, porque todo buraco gosta de mim, né, fazer o que? Vamos quebrar aqui, ó, quebra? Tô olhando pra cima, mas não tá quebrando, é, vou ter que mudar a foto dos pecadores Galera, eu ainda não tô manjando na questão de... Eu consegui simplesmente jogar o Minecraft no celular, puramente celular, eu não tô conseguindo manjar ainda Mas eu tô tentando, mas tá, nossa, onde eu vim parar, velho, eu vim parar no Japão, velho Ué, eu tô meio do buraco, onde eu tô? Nossa, olha isso, eu tô numa caverna, galera, sim, sim, ó, simplesmente eu tinha vindo parar numa caverna Uma fuck caverna, eu ia ficar quebrando até o ano que vem Mas tá, pelo menos já resolvemos Pá, igual eu disse, um pouco dessa atualização é a Mega Evolução, nós vamos testar aqui por prática, né Vamos ver se a Mega Evolução tá pegando Eu espero que vocês curtam o vídeo, não esqueçam do like, inscrever no canal, subscrever e compartilhar esse vídeo com todo mundo Tá, vamos ver se nós achamos pulseira de Mega Primeiro vamos achar pulseira de Mega, meu filho Tá, temos aqui fóssil, temos aqui azinha, ó Ah, não, não vai ter, ó, eu vou falando já o que vai ter Eu tenho esses minérios diferentes que vai construir armadura, espada, pá, picareta Tem as upcorns, né, pra você plantar e gerar, craftar pokébolas, né E tal, tem as insígnias de várias e várias gerações Além de um monte de pokébolas, temos aqui, exemplo, a Master Ball, a Great Ball, Diviniball, Dream Ball, Dukes Ball, Flash Ball, Free Ball, Great Ball, essa daqui A GS Ball, aí tem a Pesada Ball, e várias outras pokébolas aí, pra você utilizar a quantidade é imensa Temos a Master Ball sim, vai ter a Pokébola Normal também Aí tem Ultra Ball também, mas tem uma variação muito grande de pokébolas diferentes Temos aqui várias bagas, beris, ah, eu acho que é bagas, que pronuncia bagas Diferentes de couro, moda, diferentes de funções diferentes também Aí temos aqui o curador, tem PC pra você usar Temos aqui também, é, também aqui umas pedras de evolução e tal Pra você tá utilizando, assim, no geral, no geral mesmo Eu não tô vendo as megas, será que as megas não vêem nessa atualização? Foi só um vídeo de spoiler? Esse daqui é um vídeo de correções de bugs? Talvez seja, mas eu não tô vendo a pulseira de mega evolução nem as pedras, galera Talvez as pedras e as pulseiras não tiveram vindo, eu falei que a atualização é focada na mega Mas talvez não seja Deixa eu ver se nós conseguimos achar alguma coisa de mega evolução aqui Não tem nada, nada de mega evolução aqui pra gente usar, galera Nadei, cadê nada? Deixa eu ver se... Já olhamos aqui e não achamos nada de mega evolução Deixa eu ver aqui, não tive nada, né Gente, eu tô achando que não veio mega, galera Eu tô achando que o criador punhou o vídeo É que essa atualização saiu ontem Tá, não saiu hoje não, saiu ontem E, assim, já que ela saiu ontem A mega não veio ainda, né Essa atualização de ontem, eu achei que já tinha a mega evolução Parece que, galera, parece que eu beitei vocês, né É porque eu tinha visto o vídeo dele falando Ah, atualizou E punhou as megas E parece que não Acho que essa daqui é uma atualização de correções de bug É simplesmente isso Não tem muito o que dizer Não acho que é uma atualização de correções de bug Aqui, ó, na questão de Pokémon, nós temos bastante até Sistema de batalha também Tá bem incrível aqui, ó Pra mim, mudar o sistema de batalha Eu tenho que mudar pra terceira pessoa aqui Sinceramente, tá uma maravilha, né Pra gente mudar É uma maravilha mudar pra terceira pessoa Opa, calma aí Volta aí, mais nizinho Tá, beleza Ó como tá a sensibilidade Que maravilha As megas, elas tinham vindo principalmente pro Pidgeot Tinha vindo alguns megas Não eram todos os Pokémons que vinham megas Mas alguns deles vieram megas, né Tinham vindo megas Ó, o sistema de captura tá funcionando normal, ó Só a minha sensibilidade que tá horrível Tentei arrumar essa sensibilidade, mas também Deixa eu ver aqui, ó, vai Pokébola, vai Vai, 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 acessibilidade Eu odeio essa sensibilidade, galera É, eu tô muito ruim Olha isso Olha a animação que foda A animação muito fluida Olha isso Pá, pá, pá Capturamos Pô, velho Nem precisa ficar na Pokébola, velho Sem justiça, né, Pokémon Não, galera Essa sensibilidade aqui é uma maravilha Que só por Deus mesmo, hein Deixa eu ver aqui, ó Nem de perto, até de perto, filho Eu sou o famoso vesgo Não acerto de perto nem de longe, galera Tá, o sistema de batalha aqui é bem simples Você bate no Pokémon com esse item aqui, ó Você bate na sombra dele Porque eu peço pra cima e ele vai pra baixo, ó Você escolhe o Pokémon que você tem E você começa a batalha Aí vai aparecer aqui os ataques Que o Pokémon tem Você seleciona o ataque e tal É tipo o Pixelmon Você seleciona o ataque Os botões vão funcionar Tanto pra você que tá no celular Quanto você que tá no PC e tal E é assim E é assim que vai funcionar o sistema de batalha dele e tal É igualzinho o Pixelmon, galera Nessa parte Aí questão de Pokémon Nós temos um monte de Pokémon aqui Pokémon é o que não falta aqui Galera, essa atualização Como ela saiu no Discord Eu vou deixar o link do Discord Na descrição Pra vocês entrarem lá E abaixar por lá Porque ela tá com download Lá no Discord Essa nova atualização Eu não sei se realmente Vão Pokémons novos Era pra vir a Mega Mas eu não tô vendo Nenhuma Mega evolução aqui Talvez é o spoiler Do que pode vir Nas próximas versões Que seria As Megas, né Pode ser que seja isso O spoiler das próximas versões Basicamente Deixa eu ver aqui, ó Ó, de Pokémon Tem muito Pokémon Vamos ver se eu consigo mostrar Alguns deles pra vocês Ó Temos aqui, ó Tiranitar Tiranitarfoco Monstros Tem também aqui O Labras Tem o Frog Tem esse da primeira geração evoluída Mewtwo Aí tem o Rage Rage Rocket Rage Giga Tem o Arceus Tem também aqui O Sceptile Tem também esse daqui Que é o Eu nem sei o nome desse daqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui Pra vocês Aqui, ó Vamos testar aqui, ó Esse daqui é o Tiranitarfoco Tá bonito Tá bonito Mas assim Temos aqui também O Montrus Ó o Montruzinho Tá bonito, galera Tá bem bonito o Montrus Ó o design dele Tá muito bonito Temos aqui também O Labras Ai meu Deus do céu O Labrazinho Tá mais ou menos Labras Tá mais ou menos Labras Esse daqui é um das primeiras gerações, né Que foi adicionado aqui, ó Olha que lindo Ele tá bolado Primeira geração Um das novas gerações aqui, ó Tá bolado Galera, eu acho que esse daqui É o que mais tem Pokémon atualmente, galera Vou ser sincero Ó o Mewtwo Claro que nem todos os Pokémon Tá perfeito O Arceus Tá lindo O Arceus aqui, ó Olha o Arceus Que lindo Lindo, lindo Lindo, lindo Lindo demais Temos também o Sceptile, né O Sceptile aqui, ó Bolado Sceptile como sempre Boladão, ó Boladão Sceptile Muito lindo Tem esse daqui Que eu lembro dele Que ele parece uma largata de fogo Eu tenho até cartas desse Pokémon De tanto que eu acho ele legal Deixa eu ver aqui, ó Olha a versão dele aqui Ele é tipo uma Não é uma borboleta, galera É horrível É horrível, galera É muito ruim você mexer nessa sensibilidade aqui Do que eu tô usando Eu tenho que mexer nas configurações Eu tenho que configurar tudo o meu Mine É porque eu tô mais tempo no Minecraft Do que eu imaginava Tá Deixa eu ver o que mais temos aqui, ó Além disso daqui, vai ter vários lendários Da primeira geração, segunda e terceira O foco são as gerações aqui, ó Tem aqui o Raikou Temos aqui o Labras Tem aqui até o Metal O Neo Metal Tem aqui o Gengar Tem também aqui outros Pokémons Tem também a minha querida Como é o nome dela? Esqueci o nome dela É Ela é um Pokémon específico Eu gosto demais Tem aqui, ó Também, ó O Dragonite Será que esse daqui é o Dragonite? Dragonite não é o Uh, linda Olha que lindo esse Pokémon, galera Esse Pokémon é lindo, hein Ele é ancestral 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 É tipo um dinossauro do Pokémon Ele é lindo, ó Lindo, lindo, lindo Claro que não deu pra me Mostrar Meu, meu Deus O Pokémon No nível máximo Mas é lindo O Pokémonzinho é linda, velho Tá, deixa eu ver Tem um Pokémon aqui Mais foda aqui, ó Tem um Tem uma versão também Dessa daqui, né Versão antiga, né Tem alguns Pokémons Os Pokémons ancestrais Ó, tem o Graninja aqui Charizard também Vai ter, né Charizard tem que ter, né Tem que ter Charizard, velho Se não tiver Charizard Ele não é Pokémon Deixa eu ver O O Raikouza Deixa eu ver Mais um Pokémon ancestral Deixa eu ver se nós achamos Mais algum Pokémon ancestral Aqui Ancestral Pra mostrar pra vocês aqui E tal Não achei Deve ter o Lug Arceus Tem, ó O Tapu Coco Aqui Esqueci, ó Tirei o Graninja Aqui sem querer Tem aqui Vários outros Pokémons É muito Ó, Luna Knight Dragon Knight Aqui Deixa eu ver O que mais Tem vários Pokémons Galera Muito Pokémon Aqui, ó Já ficou até de noite Vamos mudar pra Didier Rapidamente Ó, vocês podem ver Que é Galera É muito fodeçado Claro que é chatinho Pra jogar tanto no celular No PC É um pouco melhor Mas é Pô, velho Olha Tão parecido com Pixelmon Ó O Dragon Knight Aqui, ó Bem simplesão Ele e tal Alguns Pokémons São 10 de 10 Outros são bem simples Até demais, galera São simples até demais Deixa eu ver Labra já foi Esse daqui já foi Tem mais aqui O Tapu Coco Não, Charizard Nem o Tapu Coco Charizard tá bolado Charizard tá boladão Ó, Luna Knight Eu acho que é assim que pronuncia Olha ele Que lindo Lindo, lindo, lindo Olha isso Olha que lindo Lindo, lindo Não tem nem o que falar, galera Lindo até demais, ó Lindíssimo esse Pokémon Olha isso Que lindo Aí tem esse daqui Que é 11 Esse daqui é Do futuro, né Tem os Ancercizes De Treino do Futuro Só sei por causa Das cartas de Pokémon Porque eu não estou Acompanhando o Pokémon Olha esse daqui Que lindo Olha que lindo Também Muito foda Aí vai ter vários Pokémons aí Pra vocês jogarem E se divertirem, galera E assim Eu achei que era A atualização da Mega Mas eu acho que já A próxima atualização Que vai vir É da Mega Pode ser que essa atualização Tá saindo nesse momento Que vocês estão vendo Esse vídeo, galera De tão rápido que vai ser Espero que tenham curtido o vídeo Não esqueçam do like Inscrever no canal Se for inscrito Compartilhar o vídeo Com todo mundo Falou, fui E até a próxima